Deixa aí também a sua opinião que vocês acharam do vídeo Gente, tem muita gente, tem muitas pessoas que estão traumatizadas com tudo isso Essas prisões arbitrárias aí Que fizeram com elas, as pessoas ficaram traumatizadas com muito medo E não querem nem serem vistas Olha o grau, o nível de medo Que uma pessoa conseguiu colocar no Brasil E assim, é uma pessoa que não tem esse poder todo Tem, porque estão deixando ter Mas não poderia ter esse poder todo E por isso, Senado e Câmara dos Deputados Estão tentando fazer alguma lei para mudar esse negócio Alguns deputados, alguns senadores estão se articulando para que Todas as três casas tenham o mesmo poder igual Sem esse negócio de Ah, o superior Ah, o superior são de todos Ah, a casa daqui pequena A casa daqui pequena e essa aqui, a gigante Que manda e desmanda e pode falar o que quiser Sendo que essa casa aí Não tem nem voto, né mano? Esse que é o mais estranho Não tem voto São colocados lá Eu acho uma coisa meio que absurda, né? E ainda tem um mandato lá de 400 anos Então é mais o que se torna mais estranho ainda, né? Porque se eu sou ideologicamente virado para um lado Eu vou fazer de tudo Para que aquele mesmo amigo meu continue ganhando sempre, né? Qual que é a lógica? Cara, o cara entrou Com o mandato Aí vai lá, tenta mais outro mandato, né? Que ser por votação Ou pelo menos uma votação ali do Senado, da casa Que não fosse votação pelo povo Mas algum tipo de votação Que passasse por isso daí Mas Vamos ver o que eles conseguem fazer Então, vamos ver o que eles conseguem fazer